Goiás tem mais de 6 milhões e meio de pessoas em 246 municípios e tem gente que ainda não sabe os sintomas do coronavírus. Não sei qual é o sintoma do coronavírus. E como se proteger? Também não sei. Já a dona Ana Amélia sabe direitinho os sintomas. Tosse, febre, dor de cabeça e algumas outras coisas, mas o que mais eu vejo falar são esses. Até pode parecer com uma gripe comum, mas alguns detalhes são essenciais para identificar a doença. Os sintomas do coronavírus são tosse seca, febre acima de 37 graus e cansaço. Algumas pessoas podem apresentar também dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. Em qualquer unidade de saúde do interior do estado, os profissionais fazem diversas perguntas para diagnosticar a doença, como, por exemplo, se a pessoa viajou para o exterior ou se teve contato com alguém que viajou. Com base nestas informações, é traçado um perfil do paciente. Caso seja considerado suspeito, a pessoa passa por exame e passa a ser imediatamente acompanhada pela vigilância em saúde. O sistema de saúde do estado de Goiás é subdividido em regiões para facilitar e agilizar o atendimento. Por exemplo, a Regional Pirineus abrange dez municípios. Campo Limpo, Teresópolis, Goianápolis, Gamileira de Goiás, Corumbá, Pirenópolis, Cocalzinho, Alexânia, Abadiânia e a sede da Regional é Anápolis. Se alguma doença é diagnosticada em um paciente numa destas cidades, a Regional é comunicada e depois é encaminhada um relatório para a Secretaria Estadual de Saúde. Por causa da circulação do coronavírus, o fluxo de identificação e monitoramento é diferente. Vai depender muito da clínica desse paciente, o encaminhamento ou não para uma outra unidade. Casos leves, provavelmente, deverão ser acompanhados em isolamento domiciliar e outros casos, a regulação que vai decidir isso junto à regulação do estado de Goiás. Para garantir intervenções imediatas, se surgir um caso suspeito, a Secretaria Municipal de Saúde já aciona o Centro de Informação Estratégica da Saúde Estadual. Ele recebe de forma imediata essa comunicação. Todos os representantes do estado e também são suporte para nós na medida em que a gente precisa tomar algum tipo de decisão, que a gente precisa discutir o caso.